O novo Hyundai Creta 2025 foi apresentado oficialmente para o mercado indiano. Ele antecipa o design que será aplicado ao Creta fabricado no Brasil ainda em 2024 ou no mais tardar em 2025. Sem alterações estruturais, o novo Creta 2025 mantém dimensões muito parecidas com a do modelo atualmente fabricado no Brasil. De um comprimento de 4,33 metros, uma largura de 1,79 metros, altura total de 1,63 metros e uma distância entre eixos de 2,61 metros. O novo Creta 2025 incorpora atualizações importantes em termos de design, de segurança e de tecnologia e ganha um novo motor 1.5 turbo com 160 cavalos de potência. O design da dianteira traz agora faróis divididos, porém com um formato mais quadrado, dando um design totalmente diferenciado na dianteira. Ele mantém o sistema de posicionamento diurno em LED, porém agora integrado pela grade com seções retangulares. Na traseira, as lanternas agora são horizontais e interligadas por um para-choque mais robusto. O interior foi bastante modificado, está mais tecnológico, há um esquema de telas duplas ladeadas por uma central de informação e entretenimento e o painel digital de 10,25 polegadas passa a contar com saídas de ar-condicionado traseiras, um ar-condicionado com duas zonas de climatização e ele ganha também recursos adicionais de segurança e tecnologia. Em termos de espaço interno, não há alterações por conta da manutenção em termos estruturais. Em relação ao conjunto de segurança, o novo Hyundai Creta 2025 vendido no mercado indiano, ele ganha o Smart Sense nível 2 com 19 funções que incluem recursos como câmera de 360 graus, alerta de ponto cego, monitor de pressão de pneus, freios a disco nas quatro rodas, controle de estabilidade. Muitas dessas funções já estão disponíveis no Creta, configuração top de linha e também em versões intermediárias vendidas no mercado brasileiro. Ele traz ainda, em termos estruturais, apesar de não ter tido uma alteração em termos de estrutura, o novo Hyundai Creta 2025, segundo a Hyundai, ele traz uma carroceria reforçada e mudanças adicionais que foram feitas para garantir um nível adicional de resistência à colisão. Ele vem também com opção de teto solar panorâmico, sistema de som de alta qualidade, bancos dianteiros ventilados, banco do motorista com ajustes elétricos, entre outros recursos. Em termos de mecânica, como já informamos, ele ganha como principal opção um novo motor 1.5 turbo de 160 cavalos de potência, associado agora a um câmbio automatizado de sete marchas e embreagem dupla. O modelo traz ainda uma nova versão elétrica com bateria de 45 kWh, um motor elétrico de 140 cavalos e autonomia no ciclo indiano de cerca de 400 km. O novo Hyundai Creta 2025, ele deve estender algumas dessas atualizações para o modelo brasileiro, incluindo, espera-se a adoção do novo motor 1.5 turbo de 160 cavalos em substituição ao atual 2.0 de 167 cavalos, que é adotado na configuração top de linha, que é denominada Ultimate. Então, esse é o novo Hyundai Creta com facelift na dianteira, extensas atualizações em termos de tecnologia, em termos de segurança, um modelo que é muito importante para o mercado brasileiro. É o SUV mais vendido no Brasil no varejo em 2023 e essa atualização de meio de ciclo de vida, com um design mais robusto, atualizações em termos de tecnologia de segurança e também um novo motor, deve manter o Hyundai Creta tanto na Índia quanto no Brasil, na preferência do consumidor novo Hyundai Creta 2025. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto